Senhores, vamos ver o podcast do Grosélia, vocês querem que eu veja o podcast do Grosélia, vocês querem que eu veja o podcast do Grosélia, e o podcast do Grosélia, e o podcast do Grosélia, tem bastante coisa pra gente pegar e ver aqui a respeito do podcast do Grosélia. Vamos, inclusive, eu sei que esses bandos de animal falaram sobre mim. Deixa eu ver isso aqui. O Renato Garcia só fez sucesso por causa da Breckman? Que isso, que isso, que isso. Deixa eu ver isso aqui. O título é o Renato Garcia só fez sucesso por causa da Breckman. Vamos ver. Vai! Ô, molecada, 4.400 pessoas e só tem 3.500 likes. Ou deixa o likezão aí, na moralzinha mesmo, só pra dar aquele apoio absurdo mesmo, de verdade, de coração. Deixa o likezão pra você me ajudar. Fechou? Vambora! Vambora! Vai! Desse jeito que falava que, desse jeito que vai funcionar. Então, mano, ele deu um pontapé que, tipo, é essencial, tá ligado? É o padrinho, pai. Aprendi tudo com ele. E o mais da hora que o Renato me explicando esse tipo de coisa, ele falava que ele aprendeu muito também com a Breckman. As pessoas pensam que até a gente é abrigado um com o outro, mas, mano, a gente é super parceiro, muito amigo. O Rezende também. O Rezende também. Tipo, assim, foi muito... Só não tem tempo. Então, mas como é que é relacionamento com a Breckman? Porque o pessoal pensa que vocês eram tretados. Ah, não é um pato que eu... É porque não se mistura muito, né, mano? O Renato é primo do Educoff, mano. Oi? Não. Ixi, olha esse gordão. Ah! Que que é isso, mano? Tretado. Ah, porque o Rezende também é maluco, mano. O Renato é primo do Educoff, mano. É, é assim. Não, mano. Eu tinha... Não, na verdade, pensa. Porque a gente não se tromba muito. Tipo, a gente não se conversa muito. Tipo, ah, é igual o... Igual o... A gente até conversa, mas... Vocês gravavam... Vocês chegaram a gravar bastante coisa junto ou não? Não, vamos. Mano, a primeira vez que eu fui na casa do Edu... Mano, foi da hora, tá ligado? Ele me tratou tudo super bem. A gente fez um churrasco lá. Ele foi em casa. Eu gravei um vídeo pulando na piscina dele, tipo, três horas da manhã. Foi mal da hora, mano. Aí o Renato, tipo, pegou esses ensinamentos... Ah. Né? Que ele aprendeu e repassou pra gente. Porque quando... É... Você aprende, é mais fácil já de... Ah, quer dizer... Você tem uma... Você tem basicamente um... Você já teve um exemplo. O sucesso do Renato Garcia é por causa da Breck. Ah, com certeza. Com certeza, Muca. Inclusive, é por isso que o Renato Garcia... O Edu Koff tem mais inscrito que o Renato Garcia. Que mano. Oh! Tipo, o cara... O cara faz tudo... Tudo um trâmite. Ó, se você não fez o curso Renato Garcia, esse é o título desse... Desse corte. Ó, ó, ó. Vou dar a minha opinião aqui agora. Uma coisa, tipo assim, que... Eu não sei quem que pegou e falou. Eu ouvi e entendi. É... No tempo que eu... Ó, gente. De coração. Vamos ser muito sinceros aqui agora. Eu não faço mais parte da Breck. Eu não estou na Breck. Eu não faço mais parte da Breck. A Breck. Houve um momento ali comigo. Houve um momento onde eu participei. Mas eu não faço mais parte. Tá? Passado. Vocês sabem disso. Não existe mais isso. E todo mundo já saiu de lá. Correto? Sim. Perfeito. Cara, houve um momento... Aonde... Nessa época que o Renato estava lá na Breck, pra vocês terem uma noção, eu nem cheguei a trocar ideia. Cara, eu não conhecia Léo, não conhecia Thiago, não conhecia Gui, não conhecia ninguém. Eu nunca vi o pessoal lá do Renato, lá na Breck, enquanto eu estive lá. Beleza? Salve, A Mauri! Salve, A Mauri. Obrigado. O NTA ao curso do RG veio do Edu. Impossível. Então, tipo assim, eu vejo que o Renato foi, olhou a maneira de como a Breckman funcionava. Salve, Jonas! Salve, Jonas! Boa noite, Aruan. Oi! Mostro! Tenho esposa e um filho de um ano e meio. Tamo junto, Jonas. Dana é real e Bruno ficou com medo de ser cobrado pelo Renan... Perfeito! E não só pelo Renan, por todo mundo. Por todo mundo. Jonas, obrigado pelo Donete mesmo, de coração. A minha experiência e o que eu vejo, e olha que eu não estava lá quando o Renato foi lá. Eu não estava lá. O Renato já apareceu no meu vídeo há muito tempo atrás, quando o Renato ainda usava capacete. Depois, cara, eu não tive mais tanto contato assim com o Renato. Cara, eu nunca cheguei a conhecer Léo. Ó, falando de mim, nunca cheguei a conhecer Léo, Tiago, só fui conhecer esse ano. Léo, Tiago, Gui, Renan, Dani, o que mais? O John Vlogs até hoje eu não conheço, eu nunca vi ele na frente, a gente já trocou ideia, mas eu nunca cheguei a ver. O que eu vejo de coração? Chat. E eu acho, tipo assim, que isso não é segredo de ninguém. Pra ninguém, porque vocês mesmos sabem. Eu acho que o Renato foi, viu como era o dia a dia, os costumes, os problemas, os acertos, como era uma rotina de um grupo, entendeu, viu que tinha bastante problema lá, saiu, fez o grupo dele, construiu, e tipo assim, eliminou todos os problemas que poderia dar, e tá aí. Não tem segredo. Ele fez exatamente isso. É exatamente isso que ele fez. E cara, de verdade, mérito dele, meritíssimo dele, o cara é um gênio, ele é perfeito. Então, mano, hoje, se eu tenho, eu não sou mais Breckman, eu não sou mais Breckman, hoje eu sou um Aruan, esquece, tá? Não entendi nada. Wellington, obrigado, obrigado pelo Nath, é isso, Oi? Boa noite, meu gata, o melhor livre depois do trampo coração. É nóis, é nóis. E sim, realmente, hoje, ele fez até um grupo melhor que a Breckman. Eu não tenho, cara, é óbvio, eu posso com certeza pegar e falar isso. Depois, agora, hoje, por exemplo, tendo a convivência que eu tenho lá com o grupo, lá com os meninos, é muito melhor, muito melhor que a Breckman, muito melhor, muito melhor. Então, cara, ele é um gênio, ele é muito foda, ele é muito foda. Ele sabe, exatamente, o que tem, que fazer. Fechou? Então, hoje, por exemplo, quando eu tenho, hoje eu sou o Aruan, hoje eu não tenho mais nada com a Breckman, gente, perdão. Eu sei que é difícil pra vocês engolir, mas eu não tenho mais nada. Mas, ó, hoje eu tendo, por exemplo, uma proximidade com o Thiago, com o Léo, com o Renato, com o Gui, que eu amo de paixão, com o Boto, com qualquer pessoa que seja, cara, pra mim já é uma felicidade bacana, que eu gosto deles pra caramba. E eu sei que muitos de vocês vão pegar e falar assim, Ah, Aruan, entra nos Hunter. Não, gente. Eu, eu acho que não é assim. Não é assim. Eu acho que, tipo assim, o grupo deles tá perfeito do jeito que é. Eu quero hoje, fazer o meu, estando com eles, mas eu não preciso estar lá junto com eles. Acho que é isso. Entendeu? Eu não vejo mais, por exemplo, Ah, Aruan, você moraria com outras pessoas? Moraria. Só que eu não vejo mais eu, cara, o grupo tá perfeito. O grupo dos Hunters é perfeito, gente. Não tem por que eu tá lá. Eu, só por ter, de verdade, só por ter a oportunidade de ser chamado de amigo por eles, porra, eu já tô feliz pra caralho. Entendeu? É isso, não preciso tá lá. Eu já tô feliz do jeito que eu tô. Fechou? É isso, chat. É isso. Se melhorar, mais estraga. Cara, eu acho que não tem como melhorar. Eu já falei, gente, eu já vivenciei casa, apartamento, mansão, um monte de coisa. O que eu vi, quando eu fui lá em Porto, quando eu fui, quando eu fui na casa deles, nenhum grupo nunca vai chegar aos pés desses moleques. Eles têm um coração de ouro, são incríveis, são muito fodas, mas não tem como chegar. É isso. Hoje eu sou da tropa do cartão clonado, é isso. E o, falando nisso, o Aruan era da Brackman? É, caralho, eu fundei a Brackman, viado. Como assim eu era da Brackman? Praticamente, eu fui um dos criadores, porra. Eu que fiz a porra do nome, eu e o Maicon fez o nome, quem fez a Brackman foi eu, Edu, Maicon, acho que é isso. Era, foram eu, o nosso parceiro. Caralho! Porra, eu amo esses moleques, mano. Caralho, eu amo demais, mano. Porra, é isso, viado, é isso, mano. Salve, Luiz. Conheço, conheço. Para, desgrama. Tá vendo? Isso aqui, pra mim, é maravilhoso, mano. Porra, os caras falam de mim, já brota do nada um sorriso na cara dos caras, fala com, tá ligado? Porra, isso aí não tem preço nenhum, isso aí é muito mais da hora, olha que da hora, na hora que fala de mim, ah, o Aruan é o nosso parceiro, olha que da hora, viado, porra. Um beijo pra você, meu lindo, caralho, eu te amo. Porra, viado. Vamos falar de Aruan, estavam perguntando aqui do Aruan, teve alguma tretinha do Aruan com vocês? não, porque estavam falando muito de Aruan aqui, mano. Mano, é porque toda vez, sabe o que eu faço no meu tempo livre? Eu encho o saco do Aruan, e eu começo comentando a live dele, aí a live fica doida, fica zoando a live dele, na verdade. Ah, você fica enchendo o saco do Aruan. E aí ele ganha mó engajamento, ele ganha mó dinheiro em cima dessa... Ah, toma no seu, filha da puta! ganha mó dinhaaaaaa, Leozão! Você só vai falar comigo quando você assumir a Nath, tá bom? É isso. Ah, você fica enchendo o saco do Aruan. Quando você assumir a Nath, você fala comigo. Ele ganha mó engajamento, ele ganha mó dinheiro em cima dessas brincadeiras. Uma temporada que a gente em Porto Rico, é legal. Ah, não, 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 quero mais! Não, 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 cadê? 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 Faz uma camisa da tropa do CC, seria maneiro DMS. Vou fazer, vou fazer. Onde que tá? Onde que tá isso aqui? Onde que tá isso aqui? Onde que tá? Qual que é o tempo? Tipo, se o povo tava falando bem na parte que eu tava falando da lenda, porque... galera. Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Qual que é o tempo? Isso nunca tá. Aí um dia você... Olha, ele tava clicando mesmo no... É, pra ver se... Azul... Tá, o meu é qual? É o... É pra segurar o trilho. Essas mesmas. 35? 35. Aruan, milionário. O cara tem uma Porsche e eu que sou milionário. Entendi. Entendi. É igual o Renato. Fala que o cameraman dele é rico, ganha mais que um médico e o cara tem uma Ferrari. Então, mas como é que é relacionamento com a Branca? Olha lá, olha lá, agora foi, agora foi. Levante. Não, na verdade, pensa, porque a gente não se tromba muito. É. Tipo, a gente não se conversa muito. Tipo, ah, é igual o... Igual o... A gente até conversa, mas... É, essa, essa. Vocês gravavam, vocês chegaram a gravar bastante coisa junto ou não? Não, não, não. Mano, a primeira vez que eu fui na casa do Edu, mano, pulando na piscina dele, tipo, 3 horas da manhã, foi mal da hora, mano. Aí o Renato, tipo... Ele se declarou panático? Impossível. Né, que... Ele aprendeu e repassou pra gente porque... Cadê? Renato Garcia por causa da... É. 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 É doente, não é possível. Lógico, porra. Jonas. Obrigado pelo donate de novo, irmão. Obrigado de coração. Mano, um beijo pra patroa. O melhor grupo é os Hunters, não há inveja entre eles. Cara, não é, não é, não é, não é nem inveja, mano. Não é, ah, eu quero os carros dele. Não, mano. Mano, a energia deles é muito boa, mano. Aruan, o nosso parceiro. Aruan. Fala com você. Aruan, um beijo. Um beijo pra você, mano. Vamos falar de Aruan. Lindo. Tavam perguntando aqui do Aruan. Teve alguma tretinha do Aruan com vocês? Não, não. Porque tavam falando muito de Aruan aqui, mano. Mano, é porque toda vez... Sabe o que eu faço no meu tempo livre? Eu encho o saco do Aruan e eu começo comentando a live dele. Aí a live fica doida, quer que eu ligo pra ele. Aí eu ligo. Aí eu fico zoando a live dele, na verdade. Ah, você fica enchendo o saco do Aruan. E aí ele ganha mó engajamento. Ele ganha mó dinheiro em cima dessa... Cala a boca, mano. Você tem uma Porsche desgraçada. Olha só que filha da puta. Milionário, beleza. Temporada que a gente é em Porto Rico. Ah, é legal. Moleque doido. Falava assim, vou fazer esse vídeo descendo com a bicicleta sem freio. Olha os meus vídeos. Olha os vídeos do cara. Vou fazer um vídeo descendo com a bicicleta sem freio. Doido. Falava assim, vou fazer esse vídeo descendo com a bicicleta sem freio. Olha os meus vídeos também. Olha lá. Descendo com a bicicleta sem freio. Ele vai. Isso é foda. Inclusive lá no Hunter Wars. Eu não tenho medo, mano. Vocês sabem, chat. Eu não tenho medo. A única coisa que eu tenho medo é de altura. Só. E já fiz cagada ainda na altura. Que eu fui lá participar do Pentium. Agora foi também. Lógico. E aí, falando de Hunter Wars. Você viu o tiro que eu dei nele? Que ficou marcando assim. Filha da mãe. Já saiu, ó. Já saiu. Já não tá mais aqui, ó. Nossa. Ô, ficou duas semanas. Ah, você que criou aquele time? É. Cara, isso aí. E ele já não deu nada, não. Na Hunter Wars foi legal. Tipo, a gente dividiu os times. O Renato dividiu os times. E aí, quem era o nosso time, Léo? Eu ou você? Ora, o time do Léo era o Léo, Muka, Coronado, o Carlão. Eu, você, o Carlão, o Gabs. O Gabs e o Coronado. O time... Revoada. Mano. O meu era eu, Márcio, Boquinha. Eu, Márcio, Boquinha, Julinho e o James. Que eu matei o James. Foi mal, James. Mano, olha aí. E aí, a gente... Não durou 10 minutos o nosso time, né, cara? E ele tá vlogando no meio do bagulho. Ele saltou a câmera assim pra fazer um vlog. Não. Isso ainda foi o melhor, eu acho. Não, eu tava indo bem. Eu matei o Márcio. O Márcio. Ele matou mais... De longe. E aí, ó, eu subi. Na mata. E o Muka ficou pra trás. O Muka tava atirando... Eu atirei no Márcio. Na hora que eu volto, o Muka tá atirando em mim. É o Muka só do seu time, cara. Você é burro. Você é um burro. Não é idiota. Eu era o impostor. Eu era o impostor da equipe. O ataque, aí eu fiquei meio recuado. Tava eu e mais dois caras cuidando da base. Só que o time do Renato invadiu. E matou os dois caras da base. Matou o Coronado. Aí, mano, eu falei... Cara, eu não vou ficar aqui sozinho. Eu saí correndo. Entreguei a base pros caras. Foda-se. Aí eu falei... Vou lá com os caras que estão atacando. Só que nisso, ele tava voltando pra base sozinho. Eu vi ele vindo. Eu não sabia. Eu falei... Um cara vindo. Eu mirei. Dei um teco e ainda me conheci. Eu falei... Sou eu, sou eu, sou eu. Ele é o quem? Tá louco, mano. Muito boda, cara. Obviamente, a gente morreu logo em seguida. Temos um react desse vídeo. Mano, muito foda. Foi só essa partezinha. Tchau. 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 Tchau.